Oi galera, sou a Ela Rossana da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Tô aqui com o Paulo, a Nanimar e a Unir. Isso, tô na concentração dos desfiles das escolas de samba e tô na concentração da Unidos da Ponte. A Unidos vem falando esse ano de Irmã Dulce, uma pessoa importantíssima pro nosso povo brasileiro. E eu queria que vocês me perguntassem um pouco como a gente foi a inspiração pra chegar nesse resultado tão bonito que é esse samba da Unidos da Ponte. A Ponte vem com esse samba bonito, que fala da Irmã Dulce. E eu acho que é um samba que vai comunicar com o público e a bateria vai vir fazendo três bossas bem legais, então tem tudo pra dar certo. E o que vocês acham que o público assim tá esperando da Unidos da Ponte hoje na Avenida? Energia positiva. Esse é o mote da Ponte. Depois de uma pandemia, dois anos sem o nosso carnaval carioca tão importante pro mundo. Chegar com uma pessoa que fez tanto bem com o nosso país, ajudou tantos pobres, é importante? É uma lição de vida e a gente vem trazendo isso pra menino. Gente, muito obrigada. Um excelente desfile pra vocês. Sou muito emocionada de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Bom carnaval pra todos. Bom carnaval pra todos.